Tô aqui jogado fora, ela não quer mais viver. Facilizei na bola e ela me deu fora, tô perdido sem você. Quem amava de verdade, se cansou e bateu alta. Já tem alguém que fica fora, enquanto eu busquei lá fora, o que eu já tinha em casa. E tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo. Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói menos. E tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo. Insisti, ela atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói menos. Tenho tanta liberdade, mas outro amor pra mim não serve. É comum de tudo estar, quem está do nosso lado, aceita que dói menos. De tanta saudade dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo. Adelante dela, chorando eu liguei pra ela, pra dizer que estou sofrendo. Desistiu, ela atendeu, sorrindo me respondeu, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Meu coração amanheceu Sentindo um salto aqui do céu Sentindo falta de amor Choro, 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 choro Quase que me enlouqueceu A minha boca ao acordar Sentiu vontade de beijar O meu olhar não se encontrou Choro, 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 choro E ainda não parou de chorar Mas que seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Tá um jeito de viver Ou me diz aonde está Que eu sorri de seu olhar Que eu sei não vou esquecer de amar Mas se seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Tá um jeito de viver Que eu costuma de sofrer Que chorar eu te bebeu Que matou Meu coração amanheceu Sentindo saudade do céu Sentindo falta de amor Choro, 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 choro Quase que me enlouqueceu A minha alma ao acordar Sentiu vontade de beijar Sentiu vontade de beijar O meu olhar não se encontrou Choro, 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 choro E ainda não parou de chorar Mas que seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Tá um jeito de viver Ou me diz aonde está Que eu sorri de seu olhar Que eu sei não vou esquecer de amar Mas se seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Tá um jeito de viver Que eu tô numa de sofrer De chorar eu te bebeu De mar Os caipinhas top Vamos lançar, moça! Mas se seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Tá um jeito de viver Ou me diz aonde está Que eu sorri de seu olhar Que eu sei não vou esquecer de amar Mas se seu coração também Ainda não achou ninguém Tá esperando o quê? Há um jeito de viver Que eu tô numa de sofrer De chorar e de beber E mais Behheart! Oh! Tem que ser! Tchau!